Música Pois é meus queridos e minhas queridas, temos hoje aqui para vocês mais um joguinho aqui de Sonic.exe Desta vez parece que vai ser um jogo aí deveras diferente, não talvez tão diferente quanto o Leáculo lá, aquele jogo bizarro demais, que nem sabia falar inglês direito. O jogo de hoje se chama Sonic Ode 3.exe, ou seja, Sonic Velho 3.exe. Agora o que ele quer dizer com Sonic Velho 3? É o Sonic idoso? É o Sonic de bengala? Ficada no rabo? É o Sonic clássico? Não sei, não sei o que é Sonic Ode 3. Eu sei que esse jogo já foi lançado faz um tempinho e ele tá aqui na minha pasta aguardando ser jogado. Ele tava assim, ó, você me joga, Gads. Ai, me joga, Gads. Me joga logo. Vai, eu tenho algo pra você. E hoje a gente vai jogá-lo e vamos ver aí o que nos aguarda, tudo bem? Sabem que o jogo de Sonic aí já virou tradição no canal. Enfim, vamos direto pro jogo e vamos ver do que essa bagaça se trata. Ok, já tá ótimo, já tá bom. Sonic Ode Remastered. Eu sei que era pra ser Sonic Ode, mas tá parecendo Sonic Ode. Game Jolt Great Agento. Vocês perceberam que o fundo parou e tá voltando agora, né? Não sei se vocês perceberam esse pequeno detalhe, mas enfim. O jogo já tá promissor, tá com a tela de título aí do Sonic 3, tá ligado? Bem interessante. E aí, é, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com Sonic 3. Não tem muitos jogos .exe inspirados no Sonic 3, tá ligado? Acho que eu consigo me lembrar de um ou dois só, no máximo, velho. Mas não tem muitos. Entendi. Aparentemente temos três seleções aqui, três personagens opcionais para ser escolhidos. Temos o nosso querido Tails. Temos o original character do Not Still, do Sonic Forces, aí eu não sei que diabo é isso. E o último é um Sonic moro. Qual a primeira no Tails? Vamos na ordem. Nossa senhora, tudo alto na porra. Opa, começou já com o final do Sonic 3. Tapeste! Entendi. Essas lágrimas crotas pra caralho. Caraca, começou no último boss do Sonic 3. O Sonic morreu. Uma pedra aleatória gigante. Parece coisa de, sei lá, velho. Lone Tunes. Angel Islands, olha. Nossa, o Tails tá tremendo. A barra despassa-pula. Vocês já estão vendo que a mecânica tá bem diferente dos jogos do Sonic, tá ligado? Por que ele fica com essa perninha esticada? Parece que ele vai dar uma voadora de dois pés na cara de alguém, velho. Vai dar voadora de dois pés na cara de uma véia aí, velho, tá ligado? Tá, o jogo não tem spin dash. O jogo, aparentemente, não tem nada. Só correr e pular. Então, vamos com... Entendi. Entendi. Ah! Mabaca! Sério? É sério que o original character só vem pra me assustar? É sério? É sério isso? Cacete, eu vou tomar uma multa. Que da hora daqui a pouco. Talvez tem alguma coisa pra trás, né? Sempre tem alguma coisa pra trás? Talvez tem alguma coisa pra trás. É bom esses jogos a gente explorar bem, tá ligado? Pô, as batidas estão mais rápidas, eu tenho impressão minha. Ó que legal, sabe o que tem atrás? Tem um bug. E ele não pula mais, tá ligado? Detalhe. Caminhando pela floresta enquanto o seu ponto XZ não vem. Caminhando pela floresta enquanto o ponto XZ não... Adoro esses jogos que você tem que só andar, tá ligado? Ah, a tela tá ficando mais menstruada, é impressão minha. Tem que tomar cuidado com esses jogos, com esses jumpscares. O bagulho é foda. Precisamente jogar na noite, que é o horário que eu jogo esses jogos, tá ligado? Poupa de mim vai bater... Ah, na porta! Desgraça. Nossa, eu não piscar... Eu tinha piscar no cu, velho. Tá, vamos continuar indo, velho. Ainda não dá pra pular, mas parece que o chão tá sendo... Meu Cristo, alado. Que merda é essa, velho? Entendi. Tail Bunker... Oi? Que isso, velho? O jogo mudou de mecânica do nada? Porra! Tô aceitando, velho. Porra, qualquer coisa nova, diferente, eu tô aceitando nos pontos XZ, cara. O jogo decidiu mudar de mecânica, viado. Mano, que bonitinho esse sprite do... Da onde que é esse sprite do Tails, cara? Puta, que bonitinho. Eu fico reparando nos sprites dos personagens, eu sou um imbecil, tá ligado? Mas é bonitinho essa porra aí, velho. Tails tá mais fofinho do que o normal. Achei legal. Oi, e aí, viado? Beleza? Tails, esse é você? A Lucy foi. Pegue a chave e cheque a eletricidade. Vai você, velho. Ah, tá. A gente tem que fazer isso mesmo, sério? Tá bom, velho. Tá, a gente tá numa fábrica. Tá, e aí, viado? Isso aqui tá parecendo o Sonic 3D Blast, tá ligado? Opa, pera aí. Calma aí. Puta, velho, que lugar grande, mano. Opa. Acho que tem que vir pra cá, né? Opa, pegamos a chave. Beleza. Agora eu tenho que checar a eletricidade. Eu vou plugar isso aqui no rabo de quem hoje? Vamos ver. Eu acho que a gente tem que achar uma espécie de painel de controle ou alguma coisa do tipo. Não sei. Porque o mouse, ele tá gigante aqui na tela, mas acho que nada é clicável aqui. O jogo virou um Resident Evil, do nada. E aí, o filhote de cruz credo? Ah, sei o que tá acontecendo? Não, não sei. Não faço a menor ideia, viado. Por que que o Tails foi parar aqui? Como ele veio parar aqui? Aonde é aqui? Isso aqui parece uma fase do Sonic, mas eu não sei qual. Metrópolis? Não. Não tem nada a ver com Metrópolis isso aqui. Ah, deve ser pra cá, velho. Pra cá a gente ainda não veio, hein? Deve ser pra cá, mano. Ai, filha da vaca! Vaca-aranha do cacete. Ah, ligamos. Acho o Knuckles. Puta, é agora que vai dar bosta. Quando você acende a luz, é a hora que tem que dar merda. Sério isso, Jô? Dá pra fazer com a luz apagada? Pelo menos eu não vejo essa desgraça. Eu vou ficar pronto pro Jumpscare. Mano, ele vai vir. Não sei o que ele vai vir. Conheço. Conheço esse jogo. Já tem experiência de... Já dá pra ser coach já de jogo.exe. De tanta experiência que eu tenho com essas porra, velho. Vai dar merda. Recentemente vi o topo de animais infectados. Aquele maldito Eggman. Continua a experimentar. Explosão ontem. Sem o Sonic neste mundo, parece cada vez mais um inferno. Nossa, o mundinho é branquela, velho. O Sonic tomou uma pedrada no... Ah, novamente, check le... Puta, sério, mano. Sério isso. Vocês estão ligados que eu não quero julgar isso, né? Não quero julgar isso. Porque eu tô realmente começando a ficar tenso, velho. Eu não gosto de ficar tenso. Eu gosto de ficar falando que tem um idiota até eu tomar susto. E o susto não ser tão ruim assim. Porque se eu ficar quieto, o susto piora. Eu tô muto. Porque é 10 horas da noite. Nossa, esse trouxa filho da puta não cala a boca. Ah, puta, eu vou... Caralho, Nucos. Caralho, arrombado. Mas agora tem som, tem barulho. Ah, sumiu o barulho de novo. Vou soltar essa tremedeira do caralho, velho. O que acharam, Nucos? É 3 horas depois, cara. É 3 horas de caminhada Resident Evil, mano. Pra se ferrar. O Nucos não tá mais aqui, né? Ó, não. Eita, caralho. Puta merda. Death Egg Zone. Eu devo vingá-los. E ele continua tremendo. Mas eu acho que agora não é intencional, não. Vamos lá. Death Egg Zone. Vamos lá, galera. Bora. Colar os espinhos aqui. Nossa, a música gostou. Filha da... Tá comendo? Tá comendo? Oxe. Tá fo... De qualidade é isso mesmo, né, meu querido? Se eu ficar preso aqui, fodeu, brother. Eu não posso ficar preso aqui, não. Tem que passar. Tem que passar, velho. Tem que passar, mano. Ai, caralho. Uma bola gigante do nada, velho. Pera aí. Do nada, uma bola gigante, velho. Pera aí. Tem que focar porque os controles desse jogo são uma bosta. Se eu morrer... Ah, vai se fuder, jogo. Caralho. Ah, que porra, mano. Eu vou ficar mais três horas aqui pra passar isso aqui, velho. Até eu eventualmente desistir, mandar esse jogo pra vala, velho. Pô, cara. Eu soltei os... Eu tenho dois rabão gostosos. Eu não posso voar. Beleza, beleza. Acho que passamos, hein. Fala que não tem. Ah, porra, velho. Acabou, mano. Opa, agora parece que é fim, hein. Não, não é fim, não. Desgraça. Morrer isso aqui e voltar tudo é de fuder, hein, cara. Entendi. Oxi. Porra é essa, velho? Mano, o bagulho virou... Eita, peste. Nossa, nossa, nossa. Eita, porra. Ah, vai... Não, 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 não. Pô, meu. O bagulho virou Metroid agora. Pronto. Eu não vou passar disso. Eu não vou passar disso, brother. Ah, o bagulho é mal otimizado pra caralho, velho. Não tem mecânica, não tem física, não tem nada, cara. Ah, olha isso. Como que eu passo aquele espinho punheteiro, velho? Peraí, vamos tentar de novo. Ai, câncer. Ah, fiquei preso. Não. Desgrabei em tudo, cara. Na moral, cara. Na moral, o que vocês me botam pra jogar, velho? Ah. Para de ficar preso, seu câncer, mano. Para de ficar preso no rolê. Ah lá, velho. Não dá tempo dessa... Se não fosse essa punheta aí embaixo, beleza, cara. Dá pra fugir, mas não dá, velho. Olha esse câncer, mano. Olha ele vai. O troll não quer ir, velho. Essa música Eletro Hits aí, 2008, tocando. Vai se foder. Uau! Sobe, caralho! O que que é isso? O que que é isso? Que merda é essa? O que que eu tenho que... Ai, caralho. Peguei câncer na roupa. Foda-se. Não quero mais. Não vou mais. Não vou. Não vou, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Vai se lascar esse jogo, mano. Ah, House F4, velho. Foda-se. Próximo personagem. Foda-se. Ah, regó. Será assim na casa do inferno, mano? Vamo... Ai, caralho! O que é isso, velho? É o Eggman? Que que é essa, mano? Por que que teve um jumpscare do Eggman, cara? Eu nunca vi um jumpscare do Eggman. O maluco sumiu. Ah, não. Ah! Ah, você tá me tirando. Não, não, não. Não é possível, cara. O que que é isso, mano? O jogo... Uma parede vindo atrás. O bagulho não dá velocidade pra você pular que nem uma gazela preta! O que que eu ainda jogo essas coisas, velho? Puta que pariu, mano. Pelo menos isso aqui parece que é mais fácil do que o outro câncer lá. Nossa, uma bola! Uma bola! Uma bola! Passamos, passamos. GG, passamos. Opa. Beleza. Passamos fácil até. Foi mais isso que a outra. Ah, agora a gente vai encontrar o Tails, né, mano? É, o que que a gente contra o Tails? Agora, como um lugar liga no outro, eu não faço a menor fucking ideia, tá ligado? Foda-se, mano. Vai, dá o Jump's Car que eu já sei que você vai dar, mano. Oi? Eu preciso vingar. Vingar quem? Quem é você, velho? Quem que é você, velho? Agora eu tenho três, velho. Eu tenho um limite de vida. Da hora. Ah, não. Se for a mesma fase, se for a mesma fucking fase, eu dou meia-volta agora. Tô nem zoando, cara. Se a próxima for a mesma fase, eu dou meia-volta agora. Eu tô nem... Puta merda, velho. Que nojo, mano. E os controles são mesmos. O personagem não tem... De acordo com a matemática básica de quinta série, se você tem três vidas e você morre uma vez, deveria ficar com duas vidas, né? Infelizmente, a gente não sabe o que é matemática, gente. Eu vou me matar, porque eu não sou obrigado. Ah, game over. Nossa, maravilhoso. Melhor tela. Melhor tela de game over de todos, ó. Vamos ver o último personagem? Vamos ver. Aperte pinto para limpar a tela. Pô, esse aqui. Entendi. O que que é isso? Ai! Caralho! Ah, legal. É um jogo que você tem que ficar spamando P. Você é um Sonic invisível. Que aparentemente tá no limbo limboso da limbada. Limbada! Você tá na Green Hill. Na Green Hell, né? Fica pulando os outros Sonex. Então você toma o jump scare dele, né? Ó. Tá errado essa divisória. Colocar errado essa bosta aí. Filha da puta! Filha da puta! Que jogo é esse que te obriga a ficar apertando P que nem um imbecil, cara? Por que não deixa o bagulho assim, velho? Eu tenho cara de imbecil, velho. Não responda. Ó, a água atrás tá meio bizarra, hein? Não sei se sou só eu que tô vendo isso, mas... Essa física não faz muito sentido. Só que daqui a pouco vai dar tecla de aderência pra você ficar apertando P, mano. Vai, mano! Fala que não tem mais nada, né, velho? Eu tenho esperança de que o final vai ser melhor. Vamos ver se vai ser melhor mesmo. Vamos ver. Quero ver o quão ninja esse cara vai ser. Vamos lá, velho. Olha o cacete pra passar, mano. O que que vai passar isso aí? Atendi. Não. O bagulho travou pra mim. O bagulho caiu a plataforma. Se não caísse, eu teria passado. Por quê? Porque eu sou um imbecil. Agora ele voa. Agora ele voa. Ah, vá se fuder, jogo do demônio. O que é isso? Nossa! Ainda dava pra morrer, cês viram, velho? Que cuzão! Eggman Factory. Fábrica do Eggman, mano. Nossa, que nojo. Ah! Puta do caralho! Smile Dog, velho. Sério? Sério que cê pôs Smile Dog, cara? Sério que cê é doente, velho? E o doente... Ó, parabéns. Que bela recompensa, hein, velho? E aí? O cara vai fazer o quê? Vai mijar? Ah, o cara te deu um escudo. Que bacana. Primeiro ele te dá um jumpscare, pra depois te dar um... Ai! Meu pé! Bom, fizeram amor. Tá, e agora? Escaparam. Primeiro ele te deu um jumpscare, pra depois te ajudar a sair daí. Ó, o planeta Terra de Miápica. Explodiu? Posso te mostrar o que aconteceu. Vai em frente. Ok. Tá. Isso a gente não viu. Ok, o que que aconteceu? Porra, rapaz. Agora entendi tudo. Não. Agora entendi tudo, caralho. Porra, tudo faz sentido... Ah! Tô esquecendo essa... Posta do cacete. Cara, literalmente a mesma fase, tá ligado? Não muda nada, velho. Peraí, duas vidas? Eu não tava com três vidas? Se eu tava com duas, eu sonhei de... Ah, ele... Ah! Teletransporte! Ó, parabéns. Aí o final é o mesmo. Ele vai chegar, vai meter o dedo no meio no rabo do Tails e vai embora. É isso. Jogo bom, cara. E vai continuar não explicando pra mim o que que aconteceu. Legal. Da hora. Aí o mundo fica branco. Ó, respondiu. Aí, respondiu. Aí! Ai! Caralho, filho, meu foco! Ai! Porra, essa, caralho! Chega! Já deu, viado! Já deu, porra! Olha, vou ser bem sincero pra vocês. Esse jogo me deu uma ressaca, velho. Eu só ingeri o .exe. Realmente, o final tem uma parada interessante lá. O jogo aparenta que vai te mostrar alguma coisa, mas não. Ele só mostra o Sonic correndo na Green Hill em preto e branco no filtro do Instagram, lá e nada. Funda essa história. Não tem nada. Não tem acréscimo, não tem porra nenhuma. Você recebe um in-development na sua cara. Sem final, sem conclusão. Jump scare do Eggman. O Eggman é gordo e aparece o Smiley Dog. É a melhor conclusão que eu posso ter desse jogo. Tá legal, né? É sem pinto nem cabeça isso aqui, velho. Mas deu susto? Deu jump scare? Deu. E eu gostei daquela... Ó, as pessoas que fazem os jogos .exe deveriam fazer mais isso, ó. Mudança de estilo de gameplay. Façam mais isso. Isso é bom. O que é isso? O que é isso? Isso também é bom. Enfim, galera, o que vocês acharam desse vídeo aí? O que vocês já sabem desse jogo? Comenta aí embaixo. Quero saber o que vocês acharam. O jogo não foi lá curto, tá ligado? Mas foi sem sal nem cabeça e sem pinto nem pé, velho. Eu não aprendi nem nada. Basicamente, esse é o meu veredito. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Aqui a gente traz todo tipo de jogo de terror. Jogo bom, jogo ruim, jogo médio. E Sonic 3 Old.exe ou Sonic Old 3.exe já. Tem que ser mais que diabos de jogo aí, tá ligado? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Siga a gente nas redes sociais lá. Página do Facebook lá. O bagulho tá delícia demais. Altas merdas, tá ligado? Pode me seguir no Instagram também. Meu Instagram é pessoal. Gabos.acvedo.santos Fica a vontade pra me seguir lá. Tamo junto. Tem o nosso servidor do Discord também aí. Tem sempre uma galera zoando pra cacete. Inclusive eu lá. Apareço de vez em quando pra lançar umas merdas lá. Bater a cabeça no teclado e lançar no Discord. Pode entrar lá também. Eu estarei por lá. E aí você pode ter um contato mais direto comigo. Tudo bem? Dito isso, meus amores. Esse foi Sonic Old 3.exe, velho. Melhor jogo da humanidade? Talvez. E eu ainda acho que Gamble.exe tá um pouquinho assim na meia, eu acho. Talvez, acho que não sei, velho. É o regular time tá um pouco melhor na hora do que você é uma bosta! E aí E aí E aí E aí E aí E aí